Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui fazendo o nosso Tetris, a gente deixou o programinha assim está criando aqui nossos objetos, a gente modifica a variável nform e ele vai trocando os objetos minha joia está navegando ali pela nossa matriz forma, aqui eu vou trocar pastinha img, eu vou estar removendo o criar forma vou estar colocando ela ali no começo, antes do whileing, vai ser chamada somente uma vez vamos mexer agora com a função do timer, vamos criar o timer, o ideal mesmo é fazer como a gente fez no tutorialzinho do timer, do relógio que assim fica mais eficiente, mas vamos deixar assim para ir mais rápido se a variável passo for maior que o anytime, o tempo que a gente vai determinar, então ela vai fazer o que está ali dentro vamos criar aqui essas duas variáveis, vão ser de tipo inteiro, anytime vai começar com 6 e o passo com 0 quando o passo chegar até 7, ele faz o que está aqui dentro aqui a gente vai criar um passo for, vai ser sempre de 4 em 4 partes, porque as peças do Tetris são 4 eu coloquei uma constante que simboliza o valor 4 e toda vez que o passo for maior que o timer ele vai fazer uma cópia aqui dos 4 objetos para a gente o A vai ser copiado para dentro de B também a gente vai estar movendo os nossos personagens para baixo o Y deles vai estar ganhando 1, então eles vão estar descendo aqui o passo vai voltar a ser 0 para poder contar de novo belezinha vamos fazer um teste está aí nosso objeto descendo bacaninha agora vamos continuar a função que confere se as peças estão batendo na esquerda se está batendo na direita se está batendo nelas mesmas ou se chegou lá embaixo a função confere, ela vai retornar o inteiro para a gente por isso que ela é do tipo int o ideal seria boleano mas a linguagem C não tem boleano só o C++ a gente pode utilizar inteiro boleano, tanto faz não vai fazer muita diferença não mais uma vez o laço for, para 4 partes se a posição x do nosso objeto for menor que 0 ou seja, ele está antes da parede ou se a posição x do nosso objeto passou ali do número de colunas ali na parede então vai ser retornado 0 você não pode mover a mesma coisa aqui embaixo no else if se a posição y do nosso personagem for maior ou igual a linha ou seja, ele desceu lá no fundo ou se a grade a posição da grade for verdadeira quer dizer que tem uma peça ali então ele não pode mover a gente vai retornar 0 também não pode mover caso nenhuma dessas condições aconteça ele pode mover então vai retornar 1 ele nunca vai chegar no 1 se der 0 porque sai da função o return fecha a função vamos testar aqui para ver se não deu nenhum erro não vai acontecer nada por enquanto a gente tem que chamar a função primeiro e a gente vai criar agora a função dos controles o control de tipo void vai ser o seguinte se eu pressionar para a esquerda se quem for left se eu pressionei para a esquerda a posição x vai ser igual a menos 1 ele vai estar voltando para trás else if se eu pressionei para a direita que é right isso aqui é uma constante também a posição x ela vai estar ganhando 1 1 positivo embaixo aqui a gente vai estar fazendo um backup toda vez que a função control for chamada ele vai copiar o que tem em a para b copia a posição atual a nossa pecinha vai estar sendo movida vai estar recebendo a posição se é 1 ou se é menos 1 ela vai se mover todas as 4 sempre de 4 em 4 e agora a gente vai verificar se o movimento pode ser feito se é válido se o movimento for inválido a gente vai chamar a função confere se ela devolver 0 então a gente vai fazer uma restauração vamos pegar o backup que a gente fez ali a cópia de b e passar para o a de novo a pecinha não pode se mover esse é o segredinho desse tetris fechou a função vou colocar um ponto e vírgula aqui criar a variável post x que ela não existe vou colocar aqui de tipo inteiro também aqui embaixo no while a gente vai zerar a posição x para ele parar vamos testar aí está se movimentando joia, joia parando na parede vamos estar continuando a função criar form ela está incompleta ainda vamos primeiro verificar se eu posso mover o personagem chama a função confere se caso eu não puder mover verificar a posição b a posição da parte b posição x e y no mapa ela vai receber a cor vamos estar colorindo as nossas peças para isso a gente vai criar mais algumas variáveis aqui porque eu quero criar o objeto o próximo objeto que vai vir que a gente tem no tetris uma amostra da peça que vai vir depois para a gente já se preparar então o next part começando com 0 next part cor também 0 que é a cor da próxima peça e a cor da peça atual que é a variável cor aqui o nformer vai estar recebendo um valor aleatório de 0 a 7 e se caso a nova parte for verdadeira vai ter uma nova parte a cor ela vai receber o next part core que é a próxima cor que vai vir agora sim a gente vai estar passando vou fazer uma cópia aqui do last for a parte x vai estar recebendo a nova parte que vai vir e a parte y a também vai estar recebendo o y da nova parte que vai vir next part aqui embaixo ao invés da parte a receber o receber as coordenadas da peça quem vai receber vai ser a próxima peça que vai vir que é o next part beleza? a gente faz a próxima peça primeiro e depois a gente passa para a peça atual vamos colocar o next part igual a 1 e vamos criar aqui as variáveis que estão faltando que é o next part x e next part y são 4 peças então é um vetor de 4 partes belezinha aqui no nosso timer a gente vai chamar a função criar forma então toda vez que chegar lá no fundo ele vai criar uma forma nova belezinha peraí deixa eu aumentar o tempo aqui que está muito lento se não beleza vou colocar 20 de novo depois a gente arruma belezinha está descendo essa primeira peça vai vir com defeito né a gente que as variáveis estão zeradas depois a gente arruma isso aí está gerando peças aleatórias toda vez que chega lá no fundo belezinha agora vamos colorir as nossas peças né next part cor ela vai receber a nova forma são são sete formas vão ser sete cores cada forma vai representar uma cor aqui a variável cor vai estar colorindo a nossa peça né vai estar trocando a posição wx que nem a gente viu no comecinho dessa forma vai trocar de cor beleza chegou no fundo vai trocar de cor troca de cor e troca de forma está caindo na mesma peça aí colorir jóia jóia beleza agora a gente vai estar adicionando a nova peça né a peça next part a gente vai colocar a coordenada aqui x e y a cor e vamos testar ela tem que aparecer bem no cantinho é a próxima peça que vai vir né agora tem que vir o s tem que vir o quadrado tem que vir o l aqui na esquerda o t belezinha está funcionando nova peça está sempre aparecendo trocando aleatoriamente trocando as cores cada um tem a sua cor por enquanto é só isso espero que o pessoal tenha gostado aí quem gostou dá um like e até a próxima para a continuação desse tutorialzinho do tetris valeu galera e aí o Obrigado.